Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o programa Mulher Real, que traz palavras de encorajamento, paz, para você mulher, dona de casa, trabalhadora e que está com o coração aberto. Está curiosa e quer saber mais do programa de hoje? O Mulher Real começa agora! Seguir a vontade de Deus parece ser um grande desafio, mas sabemos que mesmo diante da vontade dEle, Ele também nos permite fazer nossas próprias escolhas. E aí entramos em um dilema. Afinal de contas, qual é o nosso propósito? Devemos seguir a vontade de Deus ou a nossa vontade? Somos responsáveis por tudo aquilo ou é Deus quem permite que isso tudo aconteça? Para falar um pouco sobre isso, eu recebo no Mulher Real a professora do Seminário Carisma, Elisa Martins. Elisa, muito obrigada por você estar aqui comigo, uma mulher muito usada por Deus. Nós sabemos que nós vamos aqui falar muito daquilo que Deus também tem feito na sua vida. Sim, sim. E é um prazer, viu? É um prazer todo meu, quero agradecer o convite, é um privilégio estar aqui. Te admiro muito, trabalho, né, Mulheres Reais, já é um trabalho de longo prazo. Já estivemos juntos em outros momentos, né, e o Senhor, Ele tem nos unido nessa caminhada, né, para levar o reino dEle a uma honra. Amém. Mas Elisa, quando a gente começa a entender a respeito do nosso real propósito, né, Deus começa a nos alicerçar e nos direcionar de uma forma intensa. Sim. Você, né, professora, né, de um seminário tão importante que leva tanta verdade de Deus. Recém-casada, né, mas uma mulher com um chamado tão lindo, com tanto propósito de Deus. Mas, fala um pouquinho para nós, quem é Elisa, como que Elisa chegou e entendeu esse real propósito sobre a sua vida. Bom, Flávia, eu nasci em um lar cristão, né, os meus pais sempre foram muito ativos dentro da igreja, já vi minha mãe ministrando em vários lugares, então, eu cresci nesse ambiente ministerial. Sim. Eu costumo brincar que tem mais horas dormindo dentro da igreja do que muito crente, né? Imagina. Filho de crente dorme dentro da igreja. Mas, apesar de ter crescido em um lar cristão, eu me lembro que em um determinado momento da minha vida, eu me peguei em uma situação, né, eu costumo brincar assim, sabe quando você acha que não dá para piorar? Aí dá aquela pioradinha, né, mais ou menos nessa situação. E eu me lembro que eu falei comigo mesma, eu não conheço Deus, porque se eu conhecesse Deus, eu não estaria nesse lugar. Eu preciso conhecer Deus. E foi aí que o Senhor colocou no meu coração, né, de estudar a palavra, porque tudo que se possa conhecer de Deus já foi revelado através da palavra. E eu falei, eu preciso conhecer Deus, e eu preciso estudar, eu preciso estudar a palavra, aquele desejo se acendeu no meu coração, né, e o Senhor colocou o carisma no meu coração. Amém. Eu me formei no seminário teológico de carisma, mas quando eu comecei o carisma, não era porque eu queria ser pastora, professora, não era nada disso. Era porque eu cheguei em um momento da minha vida que eu precisava conhecer Deus, né, por muito tempo, a gente, muitas pessoas vivem das experiências que um pai tem com Deus, que um líder tem com Deus, mas chega uma hora que nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, né, e sobre a vida da minha mãe, já tinha várias promessas, né, sobre que nós, de fato, somos um ar sacerdotal, que o Senhor nos levantaria como ministros, né, Eu lembro que minha mãe, uma vez, eu bebi no colo, Deus usou uma irmã profeta pra falar com ela, que eu seria uma grande professora, que Deus me usava pra ensinar na escola dominical, ensinar a palavra, né, e foi tão lindo. Mas é interessante porque quando eu entrei pro seminário, né, eu tinha, por ver essa caminhada dos meus pais, né, algo que eu tinha no meu coração era que a última coisa que eu ia fazer da minha vida era aquilo que eu vi os meus pais fazerem. Porque ministério não é alofote, ministério não é foto no Instagram, eu conheci a realidade do ministério e eu falei, a última coisa que eu quero é isso pra minha vida, eu quero ter a minha estabilidade, eu vou trabalhar, comecei a estudar violino com 14 anos, e estudei violino de 14 até os 21, 22 anos, mais ou menos. O meu professor de violino, ele era maestro da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e eu tinha um plano pra mim, né, ele era maestro da Orquestra da Polícia Militar, então eu ia fazer concurso, entrar pra Polícia Militar, seguir carreira e seguir na música, que era a parte que eu amo, né, e eu tava ali firme, né, em busca da minha estabilidade financeira, estabilidade na vida, né, o sucesso que o mundo, né, nos oferece. E eu me lembro que quando eu comecei o carisma, o Senhor começou a falar muita coisa comigo a respeito de quem ele era, né, a respeito da pessoa dele, muitos conceitos foram descortinados pra mim, mas uma coisa que é lindo, porque todas as vezes que nós temos a revelação de quem Deus é, automaticamente nós conhecemos quem nós somos. É verdade. E quando o Senhor começou a falar, e eu me lembro de um dia que eu tava no seminário, o Senhor falou comigo, Elisa, então, você vai fazer exatamente aquilo que os seus pais fazem. Eu falei, não, 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 não. Não, isso não é a voz. Não estou ouvindo nada, né, e eu, por muito tempo eu neguei, né, só que chega uma hora que não tem como você lutar contra o chamado de Deus, contra o propósito de Deus. Quando você entende quem Deus é, né, e um dos textos mais lindos que eu acho que é Salmo 139, que ele vai dizer que todos os nossos dias já foram escritos por Deus em um livro. Isso é muito forte. Muito. Você pensar que o Criador do Universo, aquele que estruturou toda a ordem criada, aquele que criou os céus e a terra, escreveu todos os nossos dias em um livro. E foi um dia que eu falei pra Deus, o dia que eu entendi esse texto, eu falei, Deus, eu quero viver aquilo que tá escrito no teu livro sobre mim. Pensar que esse momento aqui já foi escrito pelo Senhor. É verdade. Ele escreveu esse momento, já estava declarado na eternidade. Então, no meu coração, eu entendi que eu precisava viver, eu precisava saber aquilo que tava no... O que o Eterno escreveu sobre mim, né? Muitas vezes as pessoas vivem em ciclos na vida. Sim. Por quê? Às vezes eu vejo muita gente falando, poxa, mas se Deus escreveu tudo a meu respeito, por que eu tô passando o que eu tô passando? Porque eu tô vivendo o que eu tô vivendo, né? Mas será que já pararam pra perguntar pra Deus qual é a vontade dEle? É verdade. Será que já pararam pra perguntar, Deus, o que o Senhor escreveu sobre mim? Eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu sobre mim, né? Porque a soberania de Deus não anula o nosso livre-arbítrio. É verdade. Ele é soberano. Ele é soberano. É soberano. Mas Ele nos deixa seguir o nosso próprio caminho, né? Mas eu creio que há uma expectativa no coração de Deus pra que a gente corresponda ao chamado e ao propósito dEle. Então, eu disse sim pro chamado. Eu parei de lutar. Eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor tem pra mim, eis-me aqui. Vou seguir o caminho que o Senhor tem pra mim. E foi interessante, porque aí Deus começou a falar comigo, né? Sobre a questão do pastoreio, a questão do ensino, né? Hoje, o Senhor, Ele tem me conduzido pra ensinar pra tantas pessoas. Mas eu nunca imaginei isso. Você fala assim, Elias, você sonhou com isso? Eu nunca sonhei com isso. Hoje eu tenho a convicção de que eu estou no centro da vontade de Deus. E não tem nada melhor do que você saber que você está no centro da vontade de Deus. É possível descobrir a vontade de Deus pra nós. Nós só precisamos perguntar pra Ele que vontade é essa soberana que Ele tem pra cada um de nós. E é até natural também, Elisa, a gente muitas vezes sentir perdida nesse processo, né? Claro. Porque como ser humano, emoções, a nossa projeção, não é verdade? Sim. Eu lembro que eu fiz a faculdade, sempre foi um sonho dos meus pais. Todas nós, somos quatro filhas, nós fizemos a faculdade. E ali eu me formei, logo que eu me formei, Deus nos direcionou pra uma outra cidade. E começamos ali, e eu já tinha até começado com emprego já, já estava na minha área. Só que Deus foi moldando, preparando até chegar no momento aonde eu engrenei e entrei pra dentro do ministério também. E pode ser que às vezes no início, né? Muitas pessoas se sintam, muitas vezes assim, mas será que é isso? Mas é tão interessante que você falou que Deus te preparou também até pro sim. Sim, sim. Verdade. É muito legal porque Efésios, né? Efésios 4 vai dizer que Deus, ele deu dons aos homens. Né? Não, todos nós. Não existe ninguém que está sobre a terra, que não tenha um dom, que não tenha um chamado. Todos nós temos um dom. Mas descobrir esse dom, descobrir esse chamado, de fato, passa por um processo. Sim. Por um processo de conhecimento, né? Não é porque nós temos um chamado que nós não temos que nos preparar pra viver esse chamado, buscar em Deus, em oração. A intimidade com Deus faz com que esse caminho pra que eu vivo o propósito de Deus, ele seja aplainado. Então, é normal sim. Poxa, pra onde que eu vou? Qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha existência? Né? Graças a Deus, hoje nós temos muitos materiais, muitos professores, muitos pastores que ensinam sobre o chamado, ensinam sobre o propósito. E, querido, se você deseja viver o seu chamado, se você deseja descobrir qual é o seu propósito em Deus, se você deseja viver, né, aquilo que o Eterno compôs sobre você, aquilo que Ele escreveu lá, né, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, sabe, se aprofunda no seu relacionamento com Deus, né? Quantas vezes no nosso momento de oração, o Senhor vem descortinando, falando, trazendo sonhos, trazendo projetos pro nosso coração, né? Porque chamado não tem a ver só com estar dentro da igreja. Sim. Chamado não é só sobre ter o microfone na mão. Isso. Não é. Aliás, Flávia, existe uma profecia de que nos últimos tempos, o último avivamento seria através de profissionais liberais, cada um na sua área, exercendo, entendendo que eu não sou um médico que é cristão, não, eu sou um cristão que está atuando como médico. Sim. Então, a minha profissão, ela é uma ferramenta que Deus me deu pra eu viver o meu propósito e o meu chamado. Mas eu preciso entender em Deus qual é a vontade dEle pra mim, qual é a vocação, buscar em Deus estratégias pra que o Evangelho flua através de mim, de uma forma acessível, pra que mais pessoas sejam alcançadas. Chamado não é só pra pastor, chamado não é só pra ministro de louvor, chamado é pra todo aquele que nasceu de novo, pra todos aqueles que estão sobre a terra, vamos dizer assim. Porque todos nós temos um chamado, seja cristão ou seja ímpio. Existe um chamado, existe uma vocação de Deus sobre cada um de nós. Alguns escolhem viver esse chamado e outros não. Mas aí é uma questão pessoal, escolher ou não viver os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem pra nós. E eu posso te dizer que é maravilhoso viver os sonhos de Deus, o que Ele tem pra nós. Amém. Elisa, e eu vejo assim que cada vez mais nós temos que ampliar essa visão daquilo que Deus tem pra nós. Uma chave que vai sendo trocada na nossa mente pra que a gente venha vivenciar o propósito de Deus. Elisa, vamos continuar esse papo que tem sido muito forte, porque a gente conhece tantas pessoas que tem se desviado da sua própria jornada. Hoje, a comparação tem sido em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Não só uma questão física ou até profissional, mas até ministerial. Às vezes a pessoa ali, ela vê um ministério ou um chamado de uma pessoa, não que ela não possa se espelhar e ser um referencial, porque nós temos que ser referenciais na vida das pessoas. Mas, às vezes, não é isso que Deus tem pra ela. Às vezes a pessoa não tá fazendo nem algo ruim, ela tá assim, nossa, eu desejo aquilo, né? E só que a gente encontra muitas pessoas perdidas, dentro da igreja mesmo. Sempre olhando, ai, eu quero isso, porque é isso, eu acho que é isso. E como que a gente pode se não perder nessa jornada, nessa caminhada? Ao que eu costumo sempre dizer pros meus alunos é que a comparação, ela nos desconfigura do padrão original de Deus. Todas as vezes que eu me comparo, eu deixo de ser aquilo que Deus criou sobre mim, aquilo que Ele escreveu sobre mim, pra me tornar aquilo que outra pessoa é. E algo que nós precisamos é ter claro a convicção de quem nós somos em Deus. Não tem como eu querer ministrar algo sobre alguém, ou eu querer exercer algo se eu não sei quem eu sou. Como a gente começou falando sobre a questão do propósito, é preciso ter claro esse propósito, mas mais que isso, tem uma frase que diz assim, que quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. É verdade. Quando você não sabe quem você é, você tenta se adequar a qualquer coisa. E muitas pessoas estão nessa caminhada, ao invés de fluírem naquilo que Deus chamou elas pra ser, entra pra esse lugar de comparação. A comparação nos tira do foco do propósito de Deus. E isso é um desafio, por quê? Porque eu acho que em todo tempo, sabe, na nossa caminhada, nós precisamos voltar pra um lugar de alinhamento, né? Eu acho que todos nós, independente de uma pessoa que tá começando agora a caminhada, ou uma pessoa que já está há mais tempo. Um dia eu tava assistindo TV e aí tava passando Fórmula 1. E o Senhor falava assim comigo, né, sobre o pit stop, porque na Fórmula 1 tem o pit stop. Toda hora, de vez em quando, o carro tem que parar pro lugar do alinhamento. E o Senhor falava assim comigo, na sua caminhada cristã também é assim, né? De vez em quando nós precisamos ir pro pit stop de Deus. Pro lugar de alinhamento, pra ver. Deus, será que eu não estou tentando, de alguma forma, agir ou ser porque fulano é assim? Ou porque esse clano é assim? Isso mesmo. E não apenas isso, quantas pessoas deixam de viver o propósito porque tá se comparando. Ah, olha lá fulano. Fulano canta tão bem, fulano prega tão bem, né? Fulano fala tão bem na célula, fulano, ele tem uma habilidade tão grande, né? Eu? Olha pra mim. Eu não sei falar, eu não sei agir, né? Quem sou eu no meio disso tudo? É verdade. E às vezes a gente quer estar no lugar do outro, só que o Senhor nos fez com características únicas e pessoais. Eu gosto muito porque a palavra vai dizer lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, o texto vai dizer que Deus chega pra Jeremias e diz que antes, né, que fosse formado no vento da sua mãe, eu já o conhecia, já havia o santificado e já havia o dado às nações por profeta. Ou seja, alguém que foi feito por Deus de uma forma específica, né? Alguém que foi feito por Deus de propósito e para um propósito, né? Ou seja, se ele foi feito por Deus de propósito, para um propósito, Deus colocou nele características, habilidades específicas pra que ele vivesse aquele propósito. Sim. Porque Deus não nos manda fazer nada sem antes nos dar ferramentas pra viver aquilo. É verdade. Algo que, Flávia, que eu tenho muito no meu coração é que Deus nunca nos leva a nenhum lugar pra passar vergonha. Nunca. Deus nunca nos leva a nenhum lugar pra passar vergonha. Quando eu entendo isso, que eu fui criado por Deus de propósito, que existe um propósito de Deus pra mim, quando eu começo a me descobrir em Deus, descobrir qual é o meu chamado, descobrir qual é o meu... descobrir quem eu sou em Deus, né? A minha caminhada, a nossa caminhada se torna mais leve, porque eu paro de me comparar, né? E às vezes tem muita gente se comparando e ao invés de estar fluindo, está tentando ocupar o lugar do outro. É verdade. Uma coisa é certa, o lugar que Deus tem pra nós não tem competição. Não tem competição. Não tem. Porque se nós somos feitos de propósito, para um propósito, Deus não ia colocar 50 pessoas vivendo o mesmo propósito. Sim. Então, quando você está num lugar que tem muita confusão, muito... Ai, aquela disputa sai, porque a palavra diz que onde o Espírito de Deus há paz, está há paz, não há confusão. Então, onde Deus está há paz. Então, quando você sabe quem você é, quando você sabe... Primeira coisa, descobrir quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é, quando você começa nessa vida de intimidade, através da leitura da palavra, através da vida devocional ao Senhor, quando você começa a descobrir, Ele vai ministrando no seu coração essas verdades, você para de se comparar. Porque você sabe que você foi feio de propósito e para um propósito. Você sabe que o lugar que Deus tem pra você não tem competição. Amém. Isso foram verdades que foram trazendo clareza no meu coração. Sim. Eu me lembro que, assim, a minha família, de parte de pai, é toda de músico, sabe? E eu sempre cantei na igreja, né? E eu me lembro quando eu entrei para o louvor do seminário. E eu falava assim, gente, tanta gente cantando tão bem, né? Meu Deus do céu. Aí eu falava, gente, eu não gosto de me ouvir de jeito nenhum. Não gosto da minha voz. Não gosto, não gosto, não gosto. Olha. E eu falava, olha lá, fulano, fulano maravilhoso, ministrando. E eu lembro de um dia eu falando isso, assim, ah, não gosto de me ouvir, não gosto. E o Senhor falou assim comigo, Elisa, você está falando que algo que eu coloquei dentro de você é ruim? Aí eu... Né? Aí ele falou assim, eu lembro que o Senhor falou assim comigo, você está dizendo que uma parte minha que eu compartilhei com você é ruim? Aí eu lembro que eu falei assim, não, Senhor. Então você está dizendo que veio algo, que se você não gosta da sua voz, sua voz é ruim. Algo mal veio de mim para você. Aí eu falei, não, Senhor, não é isso que eu estou dizendo. E naquele momento eu entendi que Deus, Ele não nos dá nada mal. O Senhor é bom em todo o tempo. E aquilo que Ele compartilha conosco é bom. Às vezes o que nós precisamos é parar de lutar contra quem nós somos. Porque quando nós paramos de lutar contra quem nós somos, nós começamos a viver, nos aceitar como quem nós somos. E aí eu paro de me comparar. Eu não preciso ser a Flávia. Por quê? Porque o Senhor te fez com características específicas e Ele me fez para um lugar específico. Sabe o que é interessante, Flávia, é que você vai alcançar Jesus que eu jamais vou alcançar. Mas eu vou alcançar Jesus que você jamais vai alcançar. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que vão ouvir Jesus do seu tom de voz, da cor dos seus olhos, da cor da sua história. A sua história vai conectar com outras pessoas. Ou às vezes vai ser comigo, mas nós precisamos entender que todos nós fomos feitos de propósito e para um propósito. E quando nós entendemos quem nós somos, nós paramos de lutar contra quem nós somos, paramos de lutar contra o propósito de Deus. E paramos também de nos comparar. E é interessante porque isso muitas vezes, muitas vezes não, sempre, essa identidade firmada em Deus, esse propósito em Deus, ele vai gerando frutos na nossa vida. E é frutos que é nosso com o Senhor, é algo que é intenso e a gente não precisa provar para o outro que é natural. O meu fruto é esse, eu fiz isso e aconteceu. Não, é algo leve que vai gerando e sem olhar o tamanho do fruto do outro. Tem frutos de todos os tamanhos, tem frutos de todos os tipos, uns que é de um jeito ou nasce de outra forma. Mas cada um dentro do seu plano e propósito. E as coisas continuam a acontecer. Isso fala muito da nossa personalidade, da forma que o Senhor nos criou. Por exemplo, às vezes a pessoa é muito comunicativa. Aquela pessoa, quando ela chega num lugar, ela não chega, ela estreia. Ela é muito comunicativa. Você está ali no pão de ônibus, está conversando até com o poste. Ela conversa. Aí a pessoa fala assim, ah, não sei por que eu sou assim. Talvez, essa pessoa, se é você que está aí nos assistindo, às vezes o Senhor te fez dessa maneira. Por quê? Porque você tem uma habilidade de se comunicar, um potencial evangelista. Alguém que vai levar o reino de Deus. Tem facilidade de chegar em alguém e falar, solta bonito hoje, né? O ônibus demorou a passar e de repente a pessoa está lá falando de Jesus, levando o reino. Ou então, às vezes, é aquela pessoa que... Às vezes, ela não é muito de falar. Não é de conversar até com o poste, né? Mas, às vezes, ela é aquela pessoa que, no trabalho dela, se alguém tem um problema, a primeira coisa que fazem é correr para ela. Para contar, para pedir um conselho, né? Talvez, se alguém está nos assistindo, de tempos em tempos, alguém vem até você para pedir... Uma boa ouvinte, né? Uma boa ouvinte, para pedir um conselho. Sim. Uma pessoa que gosta de estar ali sempre ouvindo, gosta de cuidar. Por que as pessoas vão até você, né? Pedir um conselho. Você acha que é do nada? Não. Às vezes, o Senhor te deu um coração de pastor. Alguém que vai cuidar de outras pessoas. Que está sempre ali, sendo direcionada pelo Espírito Santo. Tem uma palavra para o Espírito Santo. Amém. Olha isso, né? Às vezes, a pessoa é aquela pessoa que... Às vezes, ela é um homem de oração. Sim. Uma mulher de oração, né? E Deus usa ela na profecia. Para cada um, Deus dá uma habilidade. Para cada um, Deus dá um dom, né? Quando nós... Aí entra a parte de eu me conhecer. Sim. E você nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, conhecemos quem nós somos. E eu confesso para você que o seminário, ele me ajudou muito a entender esse chamado. Entender, acredito para você também. Com certeza. Esse propósito, né? Quando nós nos conhecemos, se torna mais leve, fluir. Totalmente. Porque eu não fico pedindo alguém para me contar a vida dele, para me contar o problema dele. Fala, me conta que eu tenho um conselho para te dar. Isso. É leve, é natural. Você não vê nenhuma árvore se esforçando para dar fruto. Porque a frutificação, ela é natural. Da mesma forma, é o chamado. O chamado não é algo que é imposto sobre você. O chamado é algo natural. São habilidades que Deus colocou dentro de você. Que muitas vezes, você olha para você e fala assim, Deus, mas é grande demais. Eu não tenho capacidade, né? Mas, não tem problema. Porque quando ele nos promete, quando ele libera promessas sobre nós, quando ele fala a respeito do nosso chamado, do nosso propósito, junto com isso, tem um são disponível para nós. E o que é um são? Um são é capacitação sobrenatural para fazer aquilo que eu sozinho não tenho capacidade de fazer. Querido, o chamado de Deus, você sempre vai olhar para ele e vai falar assim, é grande demais para mim. Mas, não se preocupe, porque junto com ele tem um são, capacitação sobrenatural de Deus, para que você faça aquilo que sozinho você não tem capacidade de fazer. Amém. Elisa, muito obrigada por esse momento tão importante. Amém. E eu tenho certeza que foi libertador para tantas pessoas. E eu creio que nós teremos mais encontros, viu? Amém. Chegamos ao fim desse programa que foi muito enriquecedor. Você gostou do Mulher Real? Então, nos siga nas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real. E eu tenho certeza que foi muito enriquecedor.